Fala pessoal, Guilherme da Toradex aqui da Embedded World 2019. Esse lado do nosso estante é dedicado aos clientes que trabalham nas áreas de agricultura de precisão, transporte de veículos especiais, transporte, logística, que são áreas que demandam produtos realmente robustos com relação à vibração, estabilidade, temperatura, entre outras coisas. Eu tenho aqui dois exemplos de clientes. O primeiro é a Geodetix. Eles têm uma plataforma de navegação. O interessante é que a gente fez todos os testes de vibração dos nossos produtos para ter certeza de que eles suportavam essas condições de trabalho. Esses testes estão disponíveis no nosso developer.toradex.com E outro exemplo que eu tenho aqui é um super esportivo elétrico, a RIMAC. Esse exemplo é do cluster de infotainment que está dentro do carro. Aqui está numa tela maior, mas no carro é uma tela de 10 polegadas. E de fato aqui eu estou rodando o nosso Apales MX8 Quad Max, que é um lançamento dessa feira. Para dar uma ideia para vocês, isso foi feito em QT e aqui você tem uma ideia de quão suave está a interface de usuário, a utilização da interface e a capacidade que esse módulo tem. Se tiver qualquer dúvida, quiser discutir o seu projeto, entre em contato com gente no escritório da Tradex. Vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto